A direção do presídio de Januária tem buscado trabalhar a questão da ressocialização dos detentos, promovendo eventos dentro da unidade prisional. O último acontecimento foi um torneio de futsal que reuniu diversos convidados. Estiveram no presídio de Januária diversos parceiros, colaboradores, voluntários e amigos. A presença de cada um foi oportuna para assistirem a final do torneio de futsal entre os detentos. Mas antes que a bola rolasse, o prefeito Manuel Jorge, o padre Wally Soares e o pastor Tomiro Rodrigues falaram da alegria por estarem prestigiando o importante acontecimento. O detento Wally fez a leitura da Bíblia e o cantor Betinho foi convidado para interpretar uma conhecida música. Eu preciso, Letícia, eu preciso, Letícia, eu preciso, Letícia. Música Passado aquele momento, a partida começa. A final envolveu os detentos da Sela 3 e Sela 6. Os presos atletas batizaram os times com os nomes Conquistando a Vitória e São Francisco. Os familiares também compareceram para prestigiar. Após 30 minutos de disputado duelo, empate em 2 a 2. E nos pênaltis, claro, sem goleiro, vitória dos detentos da Sela 6, Conquistando a Vitória. Conquistando com muita força, com muita agarra. Não é à toa que o nosso time chama Conquistando a Vitória. Nós lutamos e conseguimos o troféu. E também a direção nós agradecemos por tudo que está fazendo esse torneio por nós. E assim nós agradecemos todo mundo que está fazendo isso por nós. Mas o torneio foi Conquistando a Vitória e nós conquistamos a vitória mesmo. E também mandando um abraço para o meu filho aí. Para nós foi muito bom esse evento acontecer aqui, mais uma vez. Já duas vezes que participo desse campeonato aqui nesse presídio. A primeira vez nós foi campeão e agora nós ficou em segundo lugar. É muito bom para nós esse evento aqui porque ajuda muito nós a distrair também. Nós vamos ficar na cela. E para nós mostrarmos tão bem que nós estamos bem, pode se recuperar tão bem. E mostrar para todos também que nós também somos cidadãos de bem tão bem. Apesar que nós erramos, nós estamos pagando. Vamos sair de cabeça erguida e dar a volta por cima. A direção do presídio realizou a entrega de toda a premiação ofrecida pela Secretaria Municipal de Esportes. O time de Denis não venceu o torneio, mas ele ganhou uma bíblia. O presente que eu acabo de receber é que Deus está no meu coração, com o forte coração de todos. No lugar que nós nos encontramos, não é muito fácil, mas nós superamos isso com Deus. E aqui não é sobrevivência nossa aqui, é guiar a cabeça, sair para a sociedade aí. Generar, realmente ir no lugar, trabalhar, ir para a igreja, levar o Senhor Jesus Cristo. E parar com essa vida, que essa vida não leva nada para ninguém, entendeu? E logo, logo nós vamos gerar na sociedade aí, para mostrar que nós somos uma boa pessoa também, para parar com essa vida errada aí, se der uma vida boa. Eu acho esse trabalho muito bonito, é muito importante para eles aqui dentro, né? Que é um evento muito bom. E eu acompanhei também a festa de Dia das Mães, é um trabalho muito maravilhoso. Para a direção do presídio, e quem mais uma vez idealizou o torneio esportivo, este é mais um projeto de ressocialização. Foram três torneios que houve aqui na unidade, né? E o objetivo é a ressocialização dos presos que tem nessa unidade. Cada dia que passa, o presídio de Anuária inova, né? Através da sua diretora, junto com os agentes penitenciários, para que cada dia que passa, o preso dessa unidade tenha, assim, um pensamento positivo, né? A gente busca não só o custodiado, também a família do preso, passar para a sociedade de Anuária, que tem que mudar essa história. Este é um dos projetos que nós, aqui do presídio de Anuária, a direção promove aos custodiados, né? É que é uma parte que a gente está trabalhando muito, é a questão de projetos voltados para a ressocialização, tanto como esporte, lazer, cultura, religião, para desenvolver tudo isso para que eles se sintam integrantes da sociedade, se sintam pessoas dignas, né? De respeito, de direitos. E isso nós estamos tentando, o Marco, levar para eles e para as famílias que eles estão aqui, apenas por alguns momentos. Nós sabemos que isso que a gente promove aqui, está beneficiando na questão de ressocialização para o preso, especialmente junto com a comunidade que nos dá esse suporte. A cantora Rizalva Agra abrilhantou o evento interpretando canção de Aline Barros. A cantora Rizalva Agra abrilhantou o evento interpretando canção de Aline Barros. A cantora Rizalva Agra abrilhantou o evento interpretando canção de Aline Barros. A cantora Rizalva Agra abrilhantou o evento interpretando canção de Aline Barros.